Voltei, quarto ano, agora com a correção das atividades de geografia. Então, lápis e borracha na mão, vamos lá! Queridos, então o que era para vocês fazerem de tarefa? Copiar o texto, você sabe a diferença entre zona urbana e zona rural, no caderno, como eu deixei no planejamento da aula, na hora que você abre o link. Copiar as perguntas e responder no caderno. E é isso que nós vamos conferir agora, se as suas respostas estão corretas. E na sequência, era para vocês imprimirem as atividades do Casa Palavra e preencher. Vamos ver se você acertou tudo. Queridos, então, pergunta número 1. Qual é o título da obra literária que lemos na aula de hoje? Fácil demais, né? O rato do campo e o rato da cidade, muito bem! Número 2. Quem é o autor do livro? Sílvia Moral, né? Uma adaptação da Sílvia. 3. Quantos e quais são os personagens da história? São 3 personagens. Você sabia que são 3? Ou você tinha colocado só o ratinho da cidade e o rato do campo? Mas aparece um terceiro, o gato. Isso mesmo! Então, o rato da cidade, o primo do rato da cidade, né? Que morava na zona urbana e o gato. Se você não colocou o gato, acrescenta aí. Número 4. Descreva como era a vida dos ratos no campo e depois na cidade. Então, no campo. Era uma vida tranquila e silenciosa. Colhia seu alimento e descansava na sua toca. Do campo, ok? E o rato da cidade? Ele tinha uma vida mais agitada e animada. Uma casa mais luxuosa e com alguns perigos, como vocês observaram o próprio gato, né? Número 5. A vida no campo e na cidade são iguais? De acordo com os nossos estudos e esse livro, o que vocês acham? Era para colocar o porquê da sua resposta. Isso que significa justificar. Então, não são iguais. Cada uma tem as suas características e importância. Essa foi a resposta que eu coloquei, mas se você deu um exemplo, né? Ah, porque na cidade as pessoas fazem isso. Ah, porque no campo as pessoas fazem aquilo. Não tem problema melhor ainda se você complementou a sua resposta. Número 6. Qual atividades podem ser realizadas de diversão e de trabalho na zona urbana? Trabalho no coberço, né? Trabalho primeiro, tá? Prestação de serviços, como nós estudamos, se divertir indo ao cinema, por exemplo, a um teatro, a parques, usar a internet, televisão, entre outros. Queridos, como eu sempre falo, eu dei alguns exemplos, tá? Não tem problema se você deu outros exemplos. Número 7. Número 7. E agora o caça-palavras, que que era pra vocês encontrarem? Número 1. É administrado pelo prefeito e formado pelas zonas rural e urbana. Município. Número 2. É também chamado de zona rural. Tá ali município, tá, amores? Campo. Reunião de vários municípios. Estado. Eu fui sublinhando ali no caça-palavra pra você ver se você encontrou, ok? E o nome do nosso país. Meu Deus. Muito fácil, né? País. Ali, ok? Então, não era Brasil, que era pra encontrar, se você ficou procurando, tá? O nome de nosso país é país mesmo. Se fosse o nome específico, era Brasil. Certo, queridos? Então, essa foi a correção da atividade de hoje. Tenha um ótimo final de semana. Deus te abençoe. Estude e divirta-se. Não se esqueça. Você é uma criança e precisa também passar um tempo fazendo coisas que alegram o seu coração. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.